Puta que pariu, cadê o Zogiz? Sim, eles estavam tomando um pau pros bichos A ponto da coitada da Nezuko tá suterrada E o Gênio perfurado com o do bucho E a Nezuko pra ajudar o Tanjiro a lutar contra os demônios sozinho Meteu um sangue de fogo dela Justamente na espada dele E quando ele foi pra cima dos demônios De novo a sua marca do caçador foi ativa Que merda é aquela? Estilo, Rengoku Partiu, churra Sim, o Tanjiro sozinho cortou três cabeças Com a espada da Nezuko Faltando só uma pra matar E adivinha? O Gênio conseguiu arrancar O problema é que o efeito do sangue dos Onis Começou a fazer ele espumar que nem um cachorro Ô seu merda, eu vou te matar Não pega assim que eu gosto É o que, patrão? Mas aí o Tanjiro percebeu uma coisa Que tinha um quinto Oni pra arrancar a cabeça E enquanto o Tanjiro procurava ele Com sua famosa cheirada O Gênio é Nezuko ia segurar os outros Onis E quando o Tanjiro acha o bicho Ele manda o Gênio matar ele Motivo porque o Gênio queria matar ele Porque ele queria ser um Hashira E pra ser um Hashira Ele precisa matar um Oni forte Então lá foi ele Correndo atrás do cara com espinha Só que agora O bicho virou um anão Mas que merda é essa? Volta aqui, caralho! Quando ele consegue acertar o pescoço dele A espada acabou quebrando E nem com um tiro o bicho sentiu algo Até que o Gênio se distraiu E quase sofreu um ataque E lá ele começa a lembrar do seu passado E basicamente ele via junto com seus vários irmãos E seu pai e sua mãe Sendo um dos seus irmãos Um dos Hashiras atuais E meio que o pai dele também era um bossa Que bebia, batia na mulher Batia nos filhos Batia em que ele vinha, tá ligado? Até que um dia o cara foi de vasco E bem, o cara morrendo meio que Ao mesmo tempo que salvou eles um pouco Também atrapalhou eles Porque a vida deles era bem complicada Eles não tinham muita grana Eles se fodiam com muitas coisas A vida era complicada E num dia a mãe dele acabou se atrasando Pra chegar em casa E o Hashirão aí foi procurar a mãe dele Enquanto o Gênio cuidava dos irmãos dele Pra que ninguém invadisse a casa dele Aí Gênio, eu vou procurar a mamãe Tu cura dos irmãos? Pode estar comigo Pelo menos salvei meu irmão Não, pera Sim, todo mundo foi de vasco E quando a gente vê quem fez tudo isso Foi a própria mãe dele Que tinha se transformado em Yoni Onde seu irmão Hashira Acaba matando ela Mas por não entender muito bem E o Gênio acaba culpando seu irmão Que no fim Foi seu maior arrependimento até hoje Pois ele virou outra pessoa Após aquele acontecimento E daí que vem o sonho do Gênio Virar Hashira Que é meio que virar Hashira Pra poder se aproximar do seu irmão mais uma vez Mas voltando nele quase morrendo O Tanjiro acaba salvando ele de última hora E com isso O Tanjiro fica exposto E o Gênio acordando pra vida E saindo daquele trânsito De lembrar sobre a vida dele inteira Ele salva o Tanjiro bem na hora Ô Tanjiro Eu não consigo ver direito Eu me machuquei muito É... Não Relaxa Tá 100% de boa Mas assim o Tanjiro segue o bicho pra finalizar ele E quando a gente pensou que ele ia cortar o pescoço dele E essa bundinha aí vacilando, hein? Sim, os quatro Onis se juntaram pra proteger o anão E formou o ódio Que pegou o cara da espinha e botou numa proteção de madeira Evitando que atacasse em ele E moleque Essa transformação não é pouca bosta Literalmente o cara invoca dragões de madeira Onde cada um deles solta algum poder De um daqueles quatro sentimentos Desvia de um Desvia de dois Agora sim Não tem nada que pode me acertar Não, essa luta inteira foram os três apanhando feio Até que chega o momento Onde o Tanjiro é engolido E quando a gente pensou que os três iam de base Chega ela Olha a comida grátis Cheguei E aí chega a patroa Dando 15 piruletas E destroçando dos dragões E moleque O estilo de luta dela É muito maneiro Com a espada dela toda mole Ela fica dando aqueles rodopios Mano, de longe É o estilo de luta mais maneiro Que tem do Kimeto E o melhor que o estilo de luta dela É só o jeito que ela resgata o Tanjiro Vamos lá, cavalinho Mas o cavalo é você Tu me chamou de gorda? E com isso a Mitsuri começa a cacetar os dragões E meu amigo Eu nunca vi uma pessoa tão feliz lutando na minha vida Eu senti que ela tava num parque de diversão Do jeito que ela tava lutando Deus, me leve Onde você vai, Mitsuri? Para o paraíso Moleque, quando a Mitsuri começou a destruir os dragões do Lua 4 E começou a salvar geral O cara ficou chutado E simplesmente invocou o ré de pilado interior dele Oh, sua vadia Isso não me ofendeu Prostituta Também não ofendeu Arrubada Menos ainda Sua gorda Você me chamou de gorda Então saiba que sua vida Ih, rapá, peguei na ferida Três dias depois E você é broxa, nerdola e desempregado Desabafou? Desabafei Então podemos começar a luta? Sim, sim Já falei tudo o que tinha que falar Mas assim a Mitsuri finalmente vai pra cima Pra matar o Oni superior Onde a mulher nem sequer perguntou O que o vilão fazia Mas mesmo assim Ela já tava cacetando ele Respiração do corno Ele é só um amigo E quando ela estava prestes a cortar a garganta do bicho O Tanjiro decide avisar Que aquele não era o corpo principal E boa Tanjiro Você é o pior cara que avisa os outros do mundo Porque tu avisa que era um cara que tá quase morrendo Morrida Eu quero gostar Moleque, a mulher desligou quando sofreu o ataque E assim o anime decide contar o passado dela triste Que namorar comigo? Que namorar o que, minha filha? A bagulha que é Free Fire, tá ligado? Era o quê? Isso mesmo, minha filha Que é Free Fire Mulher pros fracos Aqui, ó Mulheres Free Fire Mulheres Free Fire Mulheres Free Fire Eu nunca mais vou pedir um nerd namorado Sim, o passado triste dela é porque ela tomou um fora Que triste E os motivos da mulher tomar bastante fora É porque ela é extremamente forte Comilona E por isso ela não sentia que se encaixava com outras garotas E sem contar o cabelo dela Que era visto como feio para as pessoas Ou seja, Ikimetsu e Grilo tá fora de moda E por isso a mulher decidiu mudar o jeito dela de ser Pra se encaixar com outras pessoas Meu filho, o que aconteceu com ela? Eu ouvi falar que tomou um fora e agora virou emo E ela virou Hashira justamente porque ela queria ser ela mesma E usou a força dela pelo bem E também achar alguém que queira ela como ela é Eu não sei vocês, mas é muito bom ver o contraste da lore dela Tokito Eu virei Hashira pra lembrar das minhas memórias Após a morte dos meus pais e do meu irmão bem na minha frente Mikitsuri Meu filho, cara, o macho Mas assim ela acorda do desligamento da batalha E fica mal feliz do pessoal estar protegendo ela E ao mesmo tempo ela ficou molada Porque ela lembrou dos fora que ela tomou E depois o anime simplesmente mostra a lore mais épica desse anime Da meia da Mitsuri Sim, a meia tem uma história E o melhor é que quando eu tava falando com o Daka Que é o editor desse vídeo sobre a lore da Mitsuri Pra ela não conseguir nem um homem Ele simplesmente me mandou isso Mas assim, eu sou obrigado a falar Ela é bonita, tá ligado? Mas assim, ela também não se ajuda, tá ligado? Tipo, essa meia verde que ela usa É feio pra caralho, tá ligado? Tipo, desse jeito é complicado Então sim, a meia pode ser feia Mas ela tem algo que nenhuma outra meia tem Lore Que é basicamente Que o Hashira da cobra deu pra ela de presente E essa lore da meia Sim, muito boa, parabéns Mas assim, o grupinho da bagunça Foi perseguir o bicho que tava fugindo Sendo protegido pelo tronco Enquanto a Mitsuri segurava no A4 Galera, segura bem forte no pau Ei, Gainer, tira a boca do pau E com o Gainer mordendo o pau Eles conseguem derrubar a parte protegida do bicho E assim, a Nezuko e Tanjiro Conseguem tirar o bicho lá de dentro E quando o bicho sai, ele sai correndo Feito um cagão A ponto que o Gainer teve que tacar um tronco no bicho Mas era assim e ele tava conseguindo escapar E pra piorar, o Tanjiro numa hora tinha quebrado o pé E justamente agora que ele tava perseguindo o bicho Ele começou a sentir a dor Mas ali, ele lembra de algo De quando o Zenitsu explicou como funcionava a respiração do trovão Onde basicamente é focado nas pernas E lá, ele mete uma de Uchiha e rouba a habilidade dele Respiração do baiano Hamimir Se achei Você ia me matar, filha da puta Você tá louco? E moleque, quando ele vira o monstro Ele quase esmaga a cabeça do Tanjiro O cara não soltava A ponto que tiveram que ir o Gainer e a Nezuko pra tirar ele de lá E mesmo tirando, não conseguiram matar ele Pois ele saiu correndo pra um penhasco Tanjiro, cuidado, aí tem um penhasco Ah, esquece, agora você já sabe E quando o bicho caiu, ele saiu correndo desesperado E foi justamente atrás de humanos que estavam ali por perto Para tentar recuperar seu corpo Porque, né, o cara tava sem dó em braço E bem, só tinha o Tanjiro ali pra proteger aquele pessoal Só que ele não tinha uma espada Pelo menos, até agora Sabe o quê? Tu não é nada Tu não é nada, otário Sim, o Tokid chegou pra salvar na hora certa E o Tanjiro vendo isso já mandou a famosa Meu herói, meu herói não usa capa Ele fuma maconha, porra Então assim ele se prepara pra matar o bichão Respiração da panela de pressão Estourão! E assim o Tanjiro chega no corpo e arregaça a cabeça dele E quando a gente achou que tudo tava tranquilo O sol começou a vir Só que tinha mais um problema A Nezuko não foi se proteger Mas sim correndo na direção do Tanjiro E quando ela apontou, a Hit viu algo O Oni ainda estava vivo Correndo atrás das pessoas que estavam lá E quase alcançando eles E ao mesmo tempo, o sol ameaçava a vida de Nezuko E ali o Tanjiro começou a ter uma crise existencial Pois o Oni ia alcançar as pessoas antes do sol matar ele Então foi ali que ele teve uma crise de ansiedade Muito grande Pois não sabia se proteger sua irmã Ou proteger as vidas inocentes Os NPCs? O Mi Irmã? Os NPCs? O Mi Irmã? Os NPCs? O Mi Irmã? Sim, a Nezuko escolheu se sacrificar pra proteger os NPCs E o Tanjiro entendendo isso Ninguém um momento olhou pra trás E assim, achou o demônio bem no peito daquele corpo que tava correndo E com sua marca do caçador ativa Ele corta a garganta do demônio E salvando a vida dos NPCs E assim, ele se deu de conta que sua irmã já tinha queimado pelo sol Não, Nezuko! Ô Tanjiro Por que você tinha que morrer? Você era tão nova! Ô Tanjiro! Saiba que eu sempre vou te amar, Nezuko Eu nunca vou te esquecer Ô menino! Que foi, desgraça? Olha ali, minha filha! Nezuko! E aí, Menor, beleza? Sim, a Nezuko estava no sol Sendo a primeira Oni a não queimar diante dele E finalmente a mulher tem algum diálogo nesse anime Coisa boa que você tá viva, Nezuko! Que isso, Menor? Tamo junto, por satisfação! E você deve estar se perguntando Como tá Mitsuri enquanto isso? Meu amigo, eu lhe respondo Para! Eu não gosto dessa brincadeira! Mas a coisa que mais me deixou em choque nesse último EP É que descobrimos o propósito de Muzan Que é sobreviver ao sol E por isso existe os Luas Superiores Que é pra achar a flor do lírio da aranha azul Pois essa flor faria ele alcançar a forma perfeita Que sobreviveria ao céu Na real, céu não É sol Mas quando ele viu a Nezuko Que ela tava sendo resistente ao sol Ele teve outro objetivo Que era devorar a Nezuko E pegar o poder dela de resistência ao sol Ai meu Deus, Pedrinho De novo isso? O que eu já falei sobre quebrar o quarto? Não pode! Cala a boca, Dalva! Sua vagabunda! Pedrinho? E se a gente não disse falar que a sua mamã... Eu disse pra calar a boca! Ai, Pedrinho Coisa feia Arrancando a cabeça da sua mãe de novo! E assim é contado o passado de Muzan Basicamente, há mil anos atrás Ele era um humano Que estava com uma doença muito grave Que não faria ele passar além dos 20 anos de idade E o médico que cuidava dele Vivia dando um remédio estranho pra ele Onde o Muzan não via efeito nenhum daquele remédio Pra ele, ele não se curava nunca E só pra avisar, desde aquela época O Muzan já era meio birudo das ideias E por isso, ele matou o médico que tava fazendo o remédio pra ele Mas depois que ele matou ele O remédio começou a fazer efeito E ali, vemos ele virando One Só que tinha um ponto Aquele remédio não estava completo E por isso, ele se queimava no sol E também por ter matado o médico que ele não achava o lírio azul Pois a única pessoa que sabia onde tinha esse lírio azul Era o médico E bem, o cara foi de F Mas, voltando ao grupinho que mata demônio É que agora ela tá usando o protetor solar Sinistro E assim ele consegue salvar o vilarejo E como toda aventura Essa também chega no seu fim Com o Tanjiro indo embora Onde lá, o Otaru, o ferreiro dele Finalmente para de se esconder e fala com ele Que vai finalizar a espada que ele tinha meio que achado Pois meio que o Tanjiro usou aquela espada assim E ela tá completa Meio que o Tokito roubou a espada dele pra dar pro Tanjiro E meio que foi muito útil E também aconteceu um final muito lindo Com todos os ferreiros agradecendo ao Tanjiro Mitsuri, Mitsuri, Mitsuri Será que eu aviso eles que eu não sou a Mitsuri? E é isso aí família Espero que vocês tenham gostado desse vídeo